Olá pessoal, tudo bem? Leandro de volta com vocês. Alguém por favor me explique como é que um carro tão novo como esse aqui ó, 2018 Infinity QX80 com somente 20.300 milhas, acaba aqui no leilão novinho, estamos agora em 2019. Olha só cara, quer dizer, eu não gosto muito dessa traseira dele aqui assim ó, tá? Mas é um carro que se compara ao Nissan Armada. Não sei se vocês já viram aquele carro, eu fiz um vídeo sobre ele, inclusive a Línia estava interessada também. Esse aqui já é o base pessoal, já é o carrinho mais simples. Ah, como é que eu vou fazer? Vou baixar esse daqui. Não tem jeito cara. Tem um botão pra apertar aí, mas eu não tô sentindo com as minhas luvas. Esses bancos vão pra frente desse jeito assim. Tudo de couro pessoal, lindão. O que temos aqui? Então eu fiz um comparativo desse carro aqui com o Armada. Vou ver se encontra o vídeo pessoal, vou deixar o link pra vocês aqui em cima, dá uma olhadinha, tá legal? Fechando essa porta aqui. Carro novo, já no leilão. Com certeza uma concessionária vai levar isso daqui. A preço de banana, tá? Muito espaço aqui, cara. Me lembra muito do Armada esse carro aqui, cara. Só que sem o preço, né? Porque o preço do Armada é caríssimo. Quer dizer, o preço desse carro é caríssimo comparado com o Armada, que praticamente é a mesma companhia, né cara? Esse aqui é o segmento luxo do Nissan. Olha só, deixa eu ligar aqui e vamos ver esse motor. Uh, que frio, hein pessoal? Olha essa janela aqui pra ver se limpa um pouco isso daqui. Travado, ah, vem aqui. Só que eu quero abrir pro total, se dá uma nerva, vai cair aqui dentro, cara. Aí já dá pra ver, né? Beleza, cara. O que vocês acham do interior dele? Pra tomar televisãozinho aí. Ok? Tem só um grupo, não dá pra abrir hoje. Mas aí, cara, tem seu GPS aqui. Cara, tem de tudo. Inclusive, o banco já está aquecendo ao máximo aqui. Aqui está no automático, 4x4 alto. Aí você aperta esse botão e vai pra lá, 4x4 baixo. Mas nós não queríamos estar lá. Nós queremos estar aqui no automático mesmo, cara, tá? Sei que eu vou dar uma voltinha com esse carro aqui, cara. O que vai ter de errado um carro desse com 20 mil milhas em 2018? Ah, tô sentindo o banco esquentar agora. Nossa, que frio, cara. Zero grau. 32 degrees Fahrenheit. Sendo por aqui assim. Vou pegar esse aqui um pouco mais alto assim. Olha a altura, cara. Então, esse carro vale novo uma média de 53 mil dólares. Por aí, 55 talvez. E eu acho que a gente consegue pegar esse carro no leilão, ó. A média de uns... Tá com 20 mil milhas, né? 2018. Eu acho que se eu fosse adivinhar, cara, mais ou menos uns 35 a 38. E não me impressiono que saia por menos que isso, tá? Talvez até 30 mil dólares. Pra poder vender barato. 35. Ele sai voando, cara. Porque realmente a bilhagem está muito boa. Segurança bem ali. Deixa eu jogar pra cá, assim, ó. Ele já está ali, cara. Já está me olhando. Deixa eu ver. Ele foi pra lá. Segurança. Ele já está ali com o carro tudo arrebentado. E eu com o carrão aqui, cara. Olha que suavezinho esse volante. É, a segurança se arrancou. Ela volta por aqui, assim, ó. Não tem como se esconder isso daqui, né, cara? Isso não tem como se esconder. É enorme, cara. Olha o lixão como é que está aqui. Não, cara. Olha, tem um Porsche bem aqui, ó. No lixão. Porsche no lixão aí. E também tem um Mitsubishi Mirage. Olha só o teto dele. Caramba, velho. Olha, tem um Eclipse ali também. Ok. Vamos dar a volta. Ele está em 4x4 agora, só quando precisa. Automático. É como se fosse o 4WD, né? Não é outra ação integral. Ele só coloca em 4x4 quando precisa. Aqui no automático. Deixa eu achar isso daqui que está. Está perturbando aqui, hein? É isso aí, cara. Toe, se você está levando alguma coisa atrás. Um trailer do que seja. Neve. Olha aqui. Liga, desliga. Neve. Então, o Toe aqui é quando você... Esse botão do Toe aqui. Que você está levando um trailer atrás. Aí você aperta ele, tá? Bacana, cara. Tudo de madeirinha bonita, hein? Dois... Duas conexões de USB ali. Mas tem essa tomada aqui também. Aí. Bacana, cara. A nojinha joia aí está um pouquinho suja, cara. Não estou vendo nada com nada. Está ligado lá atrás. Está ligado lá atrás. A dor. Massa, hein, cara? Não, cara. Mas isso aqui já é... Acreditem ou não, isso aqui já é a base, tá? Já não é um... Aquilo é coisa de luxo mesmo. Não é, tá? É o mais barato que você vai conseguir do Infinity QX80. É isso aqui que vocês estão vendo. Dois mil e vinte. E já vendeu, cara. E já chegou aqui no leilão. Ó, abridinho aqui. Colocar isso aqui. Estacionar. Ah, também tem aqui pra você trocar as marchas. Olha só, cara. Tem as marchas aqui que você pode trocar manualmente quando o carro está andando, né? Agora mesmo ele vai ficar só na primeira. Não vai te deixar sair na segunda nem na terceira. É isso aí. Estacionando. A gente abre esse capô aqui. Ó, o volante também esquenta, cara. Legal. A porta de trás abre aqui se você aperta. Também já fecha. Ok. Vamos olhar nesse motorzão aí, cara. Com muita sede. Com certeza. É um V8. Então. 5.6. É isso mesmo. Vamos ver aqui. Esse encontro. Ela já está com peso. Diga essa neve assim, mãe. Olha lá. Olha o tamanho esse troco. Isso sim que é motor, hein? Segmento de luxo, pessoal da Nissan aqui, hein? Olha aí. Não dá o mesmo, pessoal. Mas é idêntico à armada. Dá uma olhada no vídeo e vou mostrar pra vocês. Aqui, luzes bonitas. Frente dela. Tem sensores aqui. Tem camerinha na frente também. Sensores. Olha na frente dela, cara. Um dono, um cromado. Jóia, cara. Outra categoria, hein, cara. Olha só. Quer dizer, o armada não se deixa pra trás, não, tá? Não se deixa pra trás, cara. Praticamente igual. Motor, transmissão, sete velocidades, tudo igual, cara. Só o preço. Sensores aqui também, atrás. Que é a joia. Sua camerinha já se encontra ali. Vê esses bancos atrás ali, cara. É, tô meio bagunçado o negócio aí, cara. Vento aqui também. É, igualzinho, cara. Igualzinho à armada. Muito legal, cara. Dá pra vocês algumas especificações? Dá um momentinho aí, pessoal. Vou tirar minha luva, tá? Ah, peraí. QX80 2018. Tá aqui, ó. Base, tá? Feito lá no Japão mesmo, cara. Na cidade de Canton. Sport Utility. Quatro portas. Recomendo que você coloque gasolina premium. Que é octano 93 nela. Recomendo. Já coloque. Faz na cidade 14 milhas por galão. Que é péssimo. Na rodovia faz 20 milhas por galão. Também péssimo. Mas olha o tango que você tem aqui, cara. Motor 5.6 V8. Tem 400 cavalos de força. Tá falando que leva aqui atrás 8.500 libras. Que é praticamente o que o carro da Linda pode levar. Acredite ou não. Em um V6. Turbo. E a diesel, né? Já viram o vídeo daquilo lá? O Torag. Da dona Linda. Inclusive, eles já arrumaram o carro dela, cara. Tá tudo coberto. Embaixo da... Da... Da garantia. Então já arrumaram o carro dela. Tá uma maravilha o carro dela. Agora tá vendo muito bem mesmo, cara. Estamos super satisfeitos com aquele carro. Automático. 7 velocidades. Tração integral. O 4WD, né, cara? É um 4x4. Quero dar pra vocês algum preço. Esse carro aqui, pessoal, vale 63 mil dólares. Nossa. Estava completamente enganado. Não. Vale 67 mil dólares. Caríssimo, cara. Nossa. Eu pensei que era 50 e pouco. 50 e pouco é o Armada, tá? Mas é idêntico a esse carro, pessoal. Só que isso aqui é o segmento de luxo, né, cara? É outra categoria. Dá uma boa olhada, ó. Lindão, cara. E quando neva, ele neva por ano também. Ele suja. Igual. Então, pessoal, aqui no Leilão a gente consegue... Esse carro que vocês estão vendo aqui... Como eu estava completamente errado sobre o preço. Esse carro vale 67 mil dólares. 2018. Com 20 mil milhas. Tenho certeza que a gente consegue esse carro no Leilão. pôr uma média de uns 45, chorando, tá? 45, talvez até 40 mil dólares. Se eu não me admiro, que saia por uns 40 mil dólares. Falou? Mas vai saber, cara. Quem sabe. É só na hora que eles passam, antes que você vê, tá legal? Mas é capaz que o carro não venda, ele fica aqui pra semana que vem. Pra outra semana, pra outra e pra outra. Como agora mesmo, as vendas do carro estão baixas. Porque estamos no inverno. Ninguém está preocupado em comprar cá. Todo mundo está comprando presente de Natal e coisa assim. É legal? É isso aí. Espero que vocês curtirem esse vídeo, meus amigos. Fiquem com Deus. Forte abraço pra todo mundo. Obrigado pelo seu joinha, compartilhar e inscrever-se. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.